Ó, vem, vem dar uma olhada aqui, nesse instrumento aqui, às vezes o senhor já conhece, já. Pessoal, dá uma olhada aqui, onde estamos. Olha que lindo. Dá uma olhada, que lugar mágico. Tá voando ele, vai dar uma chamada agora. Ó, vovô, ó a potência que é o negócio, rapazinho. É, hein? Esse madeiramento aí, bem feito. Bem feito, bicho marido, hein?